Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar duas formas de melhorar problemas no quadril, no ciático e no cóccix. A primeira estrutura que pode ser a origem desses problemas é o sacro. Para melhorar esse problema aqui do sacro, melhorar o movimento, você vai usar uma bolinha e massagear essa região aqui de um lado e do outro do sacro. Que é uma região que tem muitos músculos ligados aqui e que acumula muita tensão. A primeira coisa é você conseguir localizar o sacro, correto? Então para isso, você vai colocar a mão na cintura, mais ou menos onde o dedo cair aqui, é a borda do sacro. E ele vem fechando o triângulo até o cóccix. Então você simplesmente vai usar a bolinha, pode soltar, para massagear aqui, fazendo um V de um lado e depois do outro. E a segunda forma de melhorar esses problemas é trabalhando o tendão aqui dos músculos da coxa, o tendão dos músculos iscotibiais. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar essas pontinhas de osso, a tuberosidade isquiática. Então para você entender melhor, o ossinho, a ponta de osso que a gente vai encontrar, é essa daqui. É o ossinho que foi feito para a gente sentar em cima dele. Então, levanta um pouquinho da cadeira, coloca as mãos embaixo do bumbum e senta novamente. Você vai sentir em cada mão a pontinha de osso, como se fosse parecido com uma bola de tênis. Encontrou o ossinho, a tuberosidade isquiática, você vai fazer uma massagem com uma bolinha, vai posicionar a bola logo abaixo desse ossinho. Vai com calma, que pode estar bem dolorido. A primeira coisa que você vai fazer é exatamente isso. Vai regular o teu peso de forma que não doa muito. Se você sentar normal, incomoda, dói, você senta um pouquinho com o outro lado e vai regulando o peso. Na hora que a dor diminuir, você pode fazer a segunda técnica, a segunda forma de aliviar esse tendão. Que é deixar o peso aqui e esticar a perna até onde você conseguir. Volta. De novo, estica a perna. Volta. Faz isso umas 10, 15 vezes. Quando você estica a perna, você sente ficar duro aqui onde a bolinha está massageando. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar com duas pessoas que também sofrem com esses problemas. E para mais dicas como essa, além de se inscrever aqui no canal, você também pode me seguir lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Silêncio no 7 3, 2, 1 Gravando Mas não era silêncio no 7? Só foi o 3, 2, 1, não foi o 7. Mas o 7 trabalha também. Formas de melhorar problemas no quadril. Engasgou. E se esse vídeo te ajuda, não fica se mexendo, o que atrapalha? Tu sabe que a pessoa parece uma criança. Onde se mexe, ele olha. Deixa eu mandar essa para cá para a gente dizer que nós temos também. Nós estamos ricos e xalá. Três câmeras. Olha, a câmera aqui, a câmera aqui e agora a câmera aqui. Não sai nada nesses vídeos aí mesmo. Respira fome. Espera aí. Tô brincando. Eu uso qual das três? Vai esperar chegar em casa ainda. Que bom. Vai derrubar a câmera. É, vai derrubar. Eu tava sentindo isso, mas eu não ia fazer nada. Obrigado pela confiança da equipe. Tô dois pensando que eu vou derrubar a câmera. E eu nem vou. Mas... Tchau. Tchau. Obrigado.